fala galera beleza vou mostrar pra vocês aqui agora é sabadão aproximadamente três e pouca da tarde até eu subir esse vídeo quando o patrão não tá na obra é o famoso ditado mesmo né que os ratos faz a festa olha que a minha turma fez olha vai seguir no vídeo aí é o meu primo esse aí o Eric olha que esses cara arruma quando é sabadão a gente vai lá passar a tarefa que dia de sábado a gente costuma passar uma tarefa para os caras os caras não ralar até quatro horas da tarde até muito tarde não passa uma tarefa ali que os cara faz às vezes até meio dia ganha o dia e vai embora para casa descansar olha aí o que que ele fez é coisas assim que só aqui na rdk vocês vê porque é como eu falei realidade na pintura eu tô disposto a mostrar e outra coisa que eu quero falar com vocês também comentar alguma coisa se quiser deixar lá para mim no instagram rdk pinturas oficial eu vou ficar bem grato de vocês deixarem lá por causa que fica mais fácil para mim poder responder vocês é aqui no youtube é um pouco mais difícil que eu tenho que ficar digitando agora lá no instagram eu pego gravo o áudio e mando e consigo responder todo mundo com muito mais eficiência viu mas segue o vídeo aí deixe seu comentário é um vídeo assim extrovertido mesmo cara tá até dando risada o cara tá aplicando uma massinha lá do jeito bem bacana viu então como que vamos aí para o vídeo logo logo do lado aí galera aí galera vai ensinar preciso que aplicar massa ó aí aí pior aí ó lá aí ó aí agora esse pai fez ver de qual é que é que é que você é bom mesmo ela gosta a pisco e aí ó ó falando com o bicho é o zika filho filho Claire e aí sim como a gente fatada em cima aí só eu enterrar toda a minha tua espalha Olha que você viu, olha que você viu, olha que cabeminha da massa, fala a verdade. Fino! Olha! 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 Eu tô falando pra você que ele é o zika. Já era isso ai!